Primeira de uma série de 10 decisões para a Chapecoense na Série B e contra um adversário pressionado pelo insucesso na temporada. O Ceará, com um dos elencos mais caros da competição, partiu para cima da Chape na esperança de uma vitória, para ainda brigar pelo acesso. Para a Chapecoense, a vitória valia a retomada na competição, a esperança de encontrar o caminho da permanência na Série B. Por isso, um jogo tenso, de oportunidades desperdiçadas dos dois lados. Até que o Verdão usou uma de suas melhores armas. O contra-ataque deixou o time em condições de abrir o placar e Pavani fez esse golaço. Um alívio para uma Chape tensa, nervosa e pressionada para segurar a vitória a qualquer custo. Tanto que no segundo tempo, deu a bola para o Ceará e optou por se defender mais. Tirou os espaços e obrigou o adversário a arriscar de fora da área. Foram vários arremates desta maneira, sem tanto perigo. Para a Chape valia o contra-ataque, para tentar explorar os espaços deixados pelo Ceará. Neste lance, o árbitro não marcou nem falta e gerou reclamação da Chapecoense. No lance mais perigoso do Ceará, Ayrton salvou em uma belíssima defesa. Tudo parecia que estava a favor. Em dos oito minutos de acréscimos, Leandro Voadem deu mais um. E foi justamente no último minuto do jogo que o Ceará buscou o empate. O chute errado de Felipe Ferreira, o desvio na marcação e dois pontos perdidos na Arena Condá. A gente entende a frustração do torcedor, que também é a nossa, mas o futebol é assim. É um lance e decide o jogo. Vamos hipoteticamente, se a gente acertasse aquele chute para frente ou se a gente tivesse dominado a bola, o jogo teria acabado. E aí nós éramos todos heróis, estávamos aplaudidos, saímos ovacionados de campo. E aí... Seis minutos, tudo bem que teve parada técnica. Seis minutos de acréscimo, não teve nenhuma consulta ao VAR. Um pouquinho no gol do Giovanni Pavani. Mas no segundo tempo, dar oito minutos de desconto foi muita coisa. De acréscimo. É muito acréscimo, não precisava tanto isso. Ah, mas jogadores da Chapecoense fizeram cera. Todos os jogadores, todos os times fazem cera. O Guarani outro dia veio aqui jogar, fez cera também. O cara deu cinco, seis minutos de desconto. E aí, no nono minuto de desconto, foi uma falta. Eu concordo com o Paulo Pagliari e com o Claudinei Oliveira. Olha que golaço do Pavani, cara. Olha que golaço. Eu digo, o cara fazer um golaço desses aí é porque hoje nós vamos ganhar o jogo. Hoje nós vamos ganhar o jogo. Foi um baita gol. Ele errou o mais fácil e fez o mais difícil. Que baita atuação e que baita gol do Giovanni Pavani. Mas aí uma falta sobre o Ayrton. O Ayrton sofreu a falta. E aí, claro, o Ayrton valorizou. Ficou um pouquinho a mais, mas assim mesmo, sabe? Deu mais um minuto e foi ali que veio a desgraça. Foi ali que veio o ferro. Foi ali que o Ceará empatou numa falha do Felipe Ferreira. Então não adianta, cara. Quando a fase é ruim, parece que nada ajuda. Ah, mas o time recuou. Verdade, concordo. Recuou demais. Recuou demais. Só que, em primeiro lugar, o time do Ceará é bom. Esse cara aí estava no banco. O Giancarlos, que era do Náutico, foi pretendido pelo Grêmio. O Grêmio não conseguiu contratar. O Ceará foi lá e contratou. E ele estava no banco. Ele, o Janderson e outros que entraram. Se isso aí não é falta, a minha avó é uma bicicleta, como diria Miguel Livramento. Então, a força do Ceará no segundo tempo foi muito forte. Também graças às alterações. Olha que baita defesa do...